A polícia militar apreendeu no Parque Ribeirão quase 200 cápsulas com cocaína, 35 poções de maconha e 30 reais em dinheiro. O entorpecente foi localizado durante patrulhamento de rotina. A denúncia da população foi fundamental. Ali é comum, o fluxo do tráfico de drogas ali é intenso, é de conhecimento da polícia e ali não para. O tempo todo, o tráfico, então o nosso trabalho vai ser constante até a gente conseguir realmente acabar com o tráfico de drogas e voltar à tranquilidade dos moradores na região. Inclusive a gente agradece o apoio da população da região que continue denunciando, que para a gente possa ter mais ocorrência desse porte, prendendo esses indivíduos que tiram a paz dos moradores locais.